Agora, olha, vou contar pra vocês a história de uma baiana, gente, que ela tá agora pedindo doações aí, né, fazendo pra bolsas de estudo pra quem estuda pra concurso, que é financiar pra quem estuda pra concurso essas bolsas de estudo pra pessoas de baixa renda. Vamos entender melhor na reportagem. Há um ano, Jayane começou a estudar para o concurso da polícia militar. Mãe de dois filhos, ela teve que abandonar a faculdade por enfrentar dificuldades financeiras. E foi naquele momento que ela decidiu apostar na seleção pública. Eu era estudante de enfermagem e estava com algumas mensalidades em atraso, não tinha condições de arcar com os custos do curso. Então, foi quando eu tranquei, precisei trancar. E surgiu o último certame, que foi em 2022, o concurso. Eu fiz, fiquei com uma pontuação boa, mas não o suficiente pra passar. Jayane se inscreveu em um projeto que oferece bolsas de estudo para concurseiros que são beneficiários do programa Bolsa Família. Desde então, ela vem se preparando para as provas com a ajuda de uma plataforma online. Ele proporcionou justamente esse acompanhamento específico. Cada concurseiro, cada estudante, ele é preparado para o edital que almeja. Então, de acordo com o seu objetivo, ajudou muito, porque nem todo mundo, nem todos os estudantes têm recursos financeiros para arcar com o investimento dos cursos preparatórios. O projeto, que oferece bolsas de estudo gratuitas para estudantes beneficiários do Bolsa Família, foi criado por outra baiana, Rose Alves. Depois de estudar por 11 anos e conseguir ser aprovada em três concursos, a contadora decidiu ajudar outras pessoas. Nove estudantes já foram beneficiados. Esse ato é um ato de generosidade para ajudar esses estudantes, já sabendo dessa dificuldade na preparação para os concursos públicos. E os meus 11 anos de preparação para que eu pudesse falar sobre isso e ajudar outras pessoas.